Mas é que vocês são altos, você também é alto, Tatá. Sou. Você tem o quê? 1,7 e quanto? 1,70, 1,71. É alto, porra. O Júlio. 1,93, acho. Mano, caralho, o Júlio parece uma giringonça, então, velho. Caralho, 1,93. Giringonça. O maluco alto da porra. Você tem quanto? Você é alto pra caralho. Eu tenho 1,90, certinho. É que o Júlio é pernudo, mano. É, é. A gente sentado é a mesma altura. Só que a perna dele tá aqui, ó. Você tá sentado e fala, velho, o que é isso aqui? Depois do ombro dele é a perna, mano. O cara é assim, tipo, ele é meio... Eu chamava ele de Slender quando era... De quê? Slender é um jogo. Slender é um cara que a mão dele quase toca no pé. É muito desengonçadão, assim. E ele é esse cara. Agora, a gente tava falando isso, tá? Antes de começar a coisa, que o Júlio tá maromba. Então, agora que ele tá maromba, ele não tá mais tão desengonçado. Mas ele tá maromba a que nível, tá pra galera entender? Maromba de tirar foto no espelho, velho. É esse nível que ele tá. Ele tá pesando a comida dele? Não, não chegou nisso ainda. Puta, esse nível é bizarro. Não, esse nível eu não deixo, velho. Não deixe, não deixe. Pesar de comida é foda. Não, não dá, não dá. Mudou o temperamento dele em casa? Porque fazer dieta é uma coisa que, tipo... Ele nunca foi de comer coisa diferente. Ah, então é verdade. Ele sempre comeu arroz, feijão e bife. Você lembra, né? Arroz, feijão e bife. Eu falava, amor, o que você quer comer? Arroz, feijão e bife. À noite, arroz, feijão e bife. Sei lá. Ah, mas vamos comer um lanche. Arroz, feijão e bife. É só isso que ele quer. Vamos pedir uma pizza? Não, pode pedir pra vocês. Eu quero arroz, feijão e bife. Ele faz isso, ele faz isso. Às vezes tem gente lá em casa, vamos pedir pizza, vamos pedir... Pode pedir. Ele vai lá e faz a marmita. Esqueta do micro-ondas e cofre. Não, mas ele sempre foi assim mesmo. De preferir o arroz e feijão. Mas quantos quilos ele engordou nessa parada? Uns 60, mano. Não, porque ele precisava uns 13. Não, tá, tá, você sabe, mano. Mano, você pegou ele. Ele tinha 70 e poucos. Ele era o seu madruga. Ele era o seu madruga, viado. E agora ele tá virando um boladão. Não, o Júlio tá bolado. O Júlio tá bolado, só que eu pego no pé dele. Bora de falar que daqui a pouco ele vai estar ouvindo, ele vai estar... Não, eu pego no pé dele e ele tá postando fotocinha. Ele tá no nível de dobrar a camiseta. Isso eu vi, ele veio com a camiseta dobrada aqui. Ele tá, meus amigos. Por que que o cara, quando vira marambinha, ele faz questão de mostrar? Dá pra ver, mano. Ah, não, é porque... Não, eu vou defender. É um esforço. Imagina você mudar seu corpo. Puta, deu uma conquista. Você se sente bem. Pô, sua autoestima, ele leva pra caralho. Imagina, do nada, gente, que eu fico forte. Caralho, eu vou apresentar sem camisa. O Júlio não tinha, tipo, o Júlio se achava mó feio. Tipo, ele sempre não tinha autoestima alguma. Sério, Tata? Sério. Você não sabe, Igão. Que ele se achava feio? É. Não, eu sei que... Tipo, ele não era confiante assim com ele. Agora, filho, tá até demais. É? Dá segurado. Tem que segurar o homem. Dá uma segurada. Não, porque a gente não trocava tanto essa ideia, porque a gente não ligava muito pra essa parada, né? A gente era, sei lá... Ah, mais novo também, né?